A nossa live Vai, papai Vitor Henrique, João Laçada Tamo junto, João Tamo junto, João Explodiu, papai Você que tá aí em casa Bora beber uma Todo mundo junto Bora, boa Chama É você aí de casa E a gente aqui na alegria Chameiro, quem tá feliz aí em casa Dá um grito aí, Silvio Alô, papai É singelada É joalassando, papai Solta sua fumaça Silvio Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Ao vivo Você aí de casa E a gente aqui Tocando o melhor do forró pra você E do sertanejo Sejam todos bem-vindos A nossa live É show Fica em casa e curta com a gente E do sertanejo E do sertanejo E do sertanejo Só não pode postar foto, hein Senão o esquema cai Deixa só a live Não posta foto não Senão o esquema cai Não posta foto não Se não o esquema cai Não posta foto não Se não o esquema cai Não posta foto Se não o esquema cai Não posta foto não Se não o esquema cai É joalassando, hein É joalassando, hein É joalassando, hein Você aí de casa Ele é namorado Ele é namorado Não posta foto não Se não o esquema cai Não posta foto não Marca aquele seu amigo Namorador Não posta foto não Se não o esquema cai Não posta foto não Se não o esquema cai É você aí de casa E a gente aqui Ao vivo em tempo real Vitor Henrique Ao vivo em tempo real, papai Tamo junto misturando Peçam suas músicas Vem, coxinha Você aí de casa Dança muito forró E o melhor do sertanejo Show Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos A nossa live Live minha E do Vitor Henrique Bom demais Tamo junto misturando Gente, fiquem em casa Venham curtir com a gente Porque hoje tem muito forró Modão Música sertaneja E o negócio vai pegar fogo Viu, João? Vamos achar É contigo Show demais Vamos começar mais ou menos assim Manda um abraço pra toda a galera Lá de Eteia Lá de Goiás Que tá nos assistindo Vamos lá Mais ou menos assim Vem Prepara a gelada Que o negócio vai sair do chão Vem Ao vivo O nome dele é Fabinho Chega pra cá Hoje é sexta-feira Dia de bebê morar Cair na gandaia Não ver a noite passar Sábado, cerveja, um churrasco E a galera me espera Música E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado nacional Tapa na ressaca Pra curtir o domingão Um beijo na menina Pra não morrer de paixão No bar da esquina A galera me espera E já era Música E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado Alô meu amigo Ivan Medeiros Abraço parceiro Brasileira, praia Futebol, barra da nação Samba, rock, reggae, reggae, bó e bailão Vem Moda sertaneja Pra dançar Arrasta a pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Brasileira, praia Futebol, barra da nação Samba, rock, reggae, reggae, bó e bailão Moda sertaneja Pra dançar O arrasta a pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Aô! Fica em casa e venha tomar um E curtir conosco Que hoje tem muita moda de verdade Moda bruta Chama, opa! Tapa na ressaca Pra curtir o domingão Um beijo nas meninas Pra não morrer de baixa No bar da esquina Galera, me espera aí Já era E na segunda-feira Continua tudo igual É feriado nacional Canta comigo, vem! Em Brasileira, praia Futebol, barra da nação Samba, rock, reggae, reggae, bó e bailão Moda sertaneja Pra dançar Arrasta a pé Em festa de peão Só chove chuva de burcante Brasileira, praia Futebol, barra da nação Samba, rock, reggae, reggae, bó e bailão Moda sertaneja Pra dançar Arrasta a pé Em festa de peão Só chove chuva de mulher Em festa de peão Só chove chuva de mulher Que que é isso, meu amigo? Você que está em casa Se preparem Até se você não beber uma hoje Você vai beber Inclusive já quero abrir aqui as portas Viu, Fabinho? Tô aqui com meu amigo Fabinho Sanfoneiro Estamos juntos Gente, estamos aqui com a Jalapa Shoppe Nessa sexta-feira De calor misturado com chuva, né? De emoções misturadas Vamos tomar o nosso shopping gelado Bacana, mandar um abraço Para o meu amigo Mário Doutor Mário E toda a sua família Muito obrigado, Jalapa Tamo junto misturado Vou dar um gola aqui no Jalapa E pode puxar uma mandada aí, viu, parceiro? Pode chamar, né? Que o povo tá aqui pra gente cantar Chama! Aê! Mandão rei do índio Dinheiro, mas não tem não, gente Mais paixão e mulher Piorou Só tem uma baixinha brava lá em casa Vamos me chamar Que eu amo demais Fez Eu perder minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar Quem tá apaixonado Cante comigo, véi! Essa loucura de te amar Demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira estragos do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar É que eu estou vivendo em maus Os lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passa longe de nós E vou te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar Te amo por você Essa loucura de te amar Demais A gente acaba perdendo a cabeça Tá em braços errados Tá em braços errados Vira estragos do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar Demais É que eu estou vivendo em maus E sóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passa longe de nós Essa loucura de te amar Moda sofrida Desgramada Demais Bom demais Vamos cantar mais moda Você curte daí Que a gente curte daqui Moda sertaneja com força Vai ser um Chama Alô meu vice-prefeito Pra direcionar Deputado Alenio Tamo junto Se o nosso amor se acaba Se o nosso amor termina Já não me resta nada Para viver na vida Se não existe tudo Se tudo é o momento Eu fico com as lembranças Do que se foi com o tempo Me julga e me condena Não escuta explicação Me olha assim com pena Nunca me dá razão Se esse é meu castigo Amar sem ser amado Vou te levar comigo E viver só de passado Não se esqueça Tamo junto Tamo junto Tamo junto Amar tudo aqui Chama na hora o parceiro Alô Berava, Berlândia e Goiânia Tamo junto Misturar Não vou impedir você Nem vou pedir que fique aqui Vou me voltar com toda a classe Não vou lhe pedir Que volte atrás Que pare o povo Que pense mais Nem me pedir Que chame um táxi Eu até já esqueci A cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato É do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo Noventa vezes por mês Esqueci que me acorda Com o café da manhã Nos seus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer Que esse bando dos meus olhos É que meu time perdeu E por isso então Eu choro Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Pra mim Pra você E pra aquele excomungado Vem Larga ele Fica só comigo Pelo amor de Deus Melhor Pros três Ele te provoca Pra mostrar Pra mostrar que é bem melhor Que eu Joga toda a chave Que puder Pra ver se me vencer Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Leram pingueleta Eu posso decifrar Seu jogo de amor Não deixe jogar Segura Robert Meu mão Despeche Quando o telefone Toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu 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 quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Rapaz E esse show aqui É o melhor do Brasil Não é só do Tocantins Não meu amigo Popó Já disse aí Viu Popó Aqui é o Jalapa Papai Vamos de banda Alô Danilo Alô Mônica Maria Eduarda Lá em Palmas Lá em Palmas Na capital do Tocantins Um beijo pra vocês Tamo junto Valeu cunhado Vai matar Tão perto e tão distante de mim É certo que eu me apaixonei É certo que eu me apaixonei De tudo fiz De tudo fiz Por essa paixão Eu me arrisquei demais Da ilusão Que você me queria Também Você é tão frutas O sentimento Alô Carmen Aquele bem Qual essa indiferença Você nem me machucar Estamos com essa beira do fim Porque você não olha pra mim E bom de vez Essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem Você Bom demais Nossa saideira O meu amigo João Vim aqui quebrar tudo no corró E daqui a pouco a gente volta Com mais moda sertaneja pra você Fique em casa e curta com a gente Bacana? Abre a sua cerveja gelada O seu vinho O seu chope jalapa E vamos deixar a moda derramar Uma deusão Uma deusão Uma louca Uma feiticeira Ela é Quando beija minha boca E se entregue Cante em casa comigo Meu Deus Ela tem o jeito lindo De olhar nos olhos Me despertando sono Loucuras de amor Ela tem o jeito doce De tocar o meu corpo E que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém É escura viver Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Alô Mas na lá Meu caso sério Uma deusão Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusão Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Alô Bocotildes Alô Berlândio Berlava Daqui a pouco tem franguinho na panela Canario Prisioneiro pra vocês Um beijo Bocotildes Tamo junto A gente ama a senhora A matriarca da nossa família Alô Dona Beija Alô Luciana E as irmãs Minha mãe querida Um beijo Ela tem o jeito lindo De tocar o meu corpo Que delícia Que me deixa louco Bandida Um louco sonhador E o que? E ela sabe se prender Como Vai no pagodinho Vai Tem seus mistérios E sabe se fazer Como ninguém O meu caso Ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais É demais Sejam todos bem-vindos, fiquem em casa, viu? Jogueiro, ao vivo, em tempo real. Sejam todos bem-vindos! Toma nos pisos! A vaqueada começou, o parelhão tocando As vindas tudo me olhando, o cara não me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mas colheu quem vai ficar Altura grande, não importa, a gente chama na canhão Nominha, não importa, adivinha quem ganhou Ô, Nominha, me escuta, sai logo desse emprestado Volta aqui, bora, bora! Volta logo, vai, volta logo, vai E canigá valendo no galopio do papai Volta logo, vai Aqui canigá valendo no galopio do papai Volta logo, vai, volta logo, vai Volta logo, vai, volta logo, vai Volta logo, vai Aqui canigá valendo no galopio do papai Volta aí de casal e a gente dançando muito o forró, meu filho! Volta logo, vai, volta logo, vai A maquilhada começou o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mas colheu quem vai ficar Altura grande, não importa, a gente chama na canhão Eu tô na mania O, na mania, me escuta Sai logo desse empresário Eu só tô aqui no meu Bora, bora, bora! Volta logo, vai Comeuta logo, vai Aqui canigá valendo no galopio do papai E monta logo vai, e monta logo vai Quicaria valendo no galopim do papai E monta logo vai Quicaria valendo no galopim do papai Fiquem em casa e vamo dançar menino Arrasta o sofá meu filho Poxa Jairo Vip, seu nome dele É pra tocar no palo Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Covantar as meninas pra quicar no labertão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Covantar as meninas pra quicar no rabertão Seja atenção na vinhada que eu vou dizer Seja atenção na vinhada do meuppa Fiquem em casa e vamo dançar Fiquem em casa, com a mão no paredão Fiquem em casa, com a mão no chão Fiquem em casa, com a mão no paredão E quica, 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 vai com o pomo no chão E quica, 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 vai com o pomo no chão E quica, 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 com a mão não pare nada O povo do chá do Pizarro É Joração, meu filho, ao vivo e tempo real Olha, chego o fim de semana, vou ligar meu paredão Convitar as meninas, quica, quica, vai com o pomo no chão Chego o fim de semana, vou ligar meu paredão Convitar as meninas, quica, vai com o pomo no chão Repuxei a tensão na venha, não é que eu vou dizer Repuxei a tensão na venha, não é que eu vou falar E quica, 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 vai com o pomo no chão Ao vivo! Tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Hoje eu quero você Vem me satisfazer Siga o teu cheiro que eu me amarro de guarda Pula só no chão Eu quero você Siga o teu cheiro que eu me amarro de guarda Me tá rolando o comentário que a louca vai me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar, eu falo, vale o dado que o Joãozinho aqui bota a pressão, eu quero você pelar na modera, no meu cachorro. Você aí de casa, que a gente tocando o melhor do bom pra você, bora, toma, 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 toma Ao vivo Você em casa E a gente tocando melhor pra você E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir me agendar pra tu ver Eu tô comendo a fita A chata dessa marida Tá brincando comigo Ela tá com ela gostou Só que já deu pra você Oi E te liguei da vitória com a mim Tudo bem, tô, tô, tô Te liguei da vitória com a dia Tudo bem, tô com a tua companhia Quem mandou você brincar Se tu sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Se tu sentar em outro lugar Ao vivo e tempo é alto Não esqueça de dar seu like, tá bom? Chama, alô Viviane, Daniela, Beatriz E tá pensando a doutor Elenilto diretamente de Salvador E o cara não tá disponível Alô Jean-Carlo Eu tô comendo a graça Eu gosto de você Eu gosto de sua vida com a sua palma Eu tô pegando o cabelo Ah, 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 ah Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Ah, 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 ah Alô Max, produção E quem mandou o Zaywani? Alô Zay! Tem alguma surtada aí em casa? Segura, menino Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Salva-se comigo o que tu fez lá em casa Oh, tava lembrado de você em cima de mim É o swing do joalha, ação do bopo! Tec Reseta! Joguei no time pelo espelho pelada Não me importa, Lomonaira Que ali Cristina Limpia Deminina lavada Eu sinto teu perfume quando estou na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Então vem aqui comigo que eu quero te rezar Batalha Sapada Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Isso é meu amigo que cumpri lá em casa Tava lembrando de você Isso é um tala, 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 tala Ela é uma diabla Talatala, tala, tala, tala Ela é uma diabla Hoje só quero te ver o espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amar com sua setora Bem menina levada Sinto teu perfume quando estou na história Como eu não resisto com cara de safada Toma que come o que eu quero te ver pelada E safada Como que você dá a gente pra tudo me amar Salve seu amigo que tem lá em casa Tava lembrando de você Isso é um tala, 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 tala E ela é uma diabla Talatala, tala, tala, tala Rafaela, Rafaela Maravilha, Brasil Violação, Rafaela Reborda Fredson Luz Segura, tá tudo ok aí, menino? Segura É hoje que ele paga todo o mal que ele fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Bruncele ok Marquinha ok A unha tá ok Vem pra tala, 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 tala Reborda no balão pro desespero do seu rei Ele te encogar, ele vai se arrepender Uma bebê de sazaga, mas ele vai ver Pra быть, Sansuka, mas ele vai ver Uma bebê de sazaga... mas ele vai ver Uma bebê de zazanca, mas ele vai ter É onde que ele paga todo o mar que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok É onde que ele paga todo o mar que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, marquinha ok É onde que ele paga todo o mar que ele te fez É onde que ele paga todo o mar que ele te fez E planta no balão pro dia inteiro do seu rei Te trocar, pra te arrepender, uma bebezinha dessa Uma bebê de zazanca, mas ele vai ter Uma bebê de zazanca, mas ele vai ter Uma bebê de zazanca, mas ele vai ter Doutor Lenilto, diretamente salvador Sabrina Negri Tem que respeitar Pelão de toque e som Projeto e locadora Aranete Essa aqui é pra arrastar o chifre no chão, viu? Segura o hino! Tem que respeitar o hino! Tem que respeitar o hino! Quem sabe canta? Tem que Männer! Tô ne어지 como puleiro! No curso de outra boca dava eu morria de raiva E ela tava tão linda cada vez que eu tava O senhor não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra rodar Ela me matou na unha Se eu tava solteiro, tava solteiro Eu implorei pra rodar Mandando embora Tô pensando na sua vida, na sua liberdade promissória Eu implorei pra rodar Alô Jair Domingos, alô Jair Domingos Trabalhado foi Foi assim, terminou, tô terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar o mar E só que fui eu, quem terminou, quem tá largado não me espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, só lembra onde ela tava Parabéns no curso de outra boca dava eu morria de raiva E ela tava tão linda cada vez que eu olhava O senhor não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra rodar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Eu implorei pra rodar Não me bota embora Sou da sua vida, na sua liberdade Me implorei pra rodar Ela me matou na unha Alô Maiara Lopes Eu implorei pra rodar Sou da sua vida, na sua liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta Alô Douglas Alô Douglas Tem que respeitar O sume que é do jogo Alô gente Sejam todos bem-vindos Mais uma vez É um honro imenso de estar aqui Mandar um alô pra galera que tá online aí, ó Take o Santa Erlane Toda a galera É isso aí Agradecer a galera da produção que tá aqui Tá chegando legal aí, gente? Como é que tá? Tão dançando forró? Segura, meu filho Numa nave espacial, né? Segura, rapaz Alô, Vitor Henrique Bora, Vitor Henrique O Vitor Henrique ainda tá com medo ali ainda Bora, dá pra mandar mais uma E Vitor Henrique, é a última, viu? Bora, meu filho Segura Numa nave espacial Quem sabe cantar? Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Vestido o céu, bate em bala Tudo isso me lembra Tudo isso me lembra A cena de um filme Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Alô, família, bora! Entrando na vida espacial Certo de que a linda vida é uma jornada Eu quero ir no espaço sideral Entrando na vida espacial Certo de que a linda vida é uma jornada Eu quero ir no espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Fim, quem sabe cantar? Sinto frio na barriga, tudo sumi, lembra a cena de um filme Vestido selvagem, que marca a sensação de perito que nos define Sinto frio na barriga, tudo sumi, lembra a cena de um filme Vestido selvagem, que marca a sensação de perito que nos define Sinto frio na barriga, tudo sumi, lembra a cena de um filme Alô, o filme temporal! Sinto um frio na banheta do doce, me lembra a cena de filme O estilo de ser mágico, embala a sua sombra de pele, o que nos define É pra tocar no palo, né? Pode seguir, pode seguir Alô, Davidson, Carvalho, Vitor Alexandre Você aí em casa, e a gente tocando, só as velhas Bora arrochar? Chama meu filho! Alô, Vitor Henrique, tá preparado aí, meu pai? Bora, papai Joãozão colocou, foi no doze, hein, João? Rapaz, a galera tá ainda, todo mundo se preparando Rapaz, a galera em casa tá dançando horrores, viu? Mais moço, manda um alô todo especial pra galera aí, ó Victoria Alexandre, o Danilo Moura, Hudson Fernandes Rapaz, eu tô enxergando bem, viu, minha amiga? Rapaz, você tá enxergando bem Tô enxergando bem, que é todo mundo que enxerga ali naquela tela Tá show, viu? João, pessoal em casa, arrastou o sofá, dançou muito, viu? É, isso aí Todo mundo elogiando, bacana? Tá no YouTube, né? Ó, todo mundo mandando alô, pessoal tá ligando aqui também Quero mandar um abraço a todo mundo que tá de casa Né, meu amigo, né, meu cunhado Danilo lá em Palmas Com toda a família, Maria Eduarda, Mônica, nos assistindo Diz que tá show, viu, João? Tá show, live show Gente, e vamos lembrar também, João, o intuito, né, da nossa live Isso aí Né, que a gente tá fazendo essa live hoje com muito carinho Com apoio de vários parceiros, né, que estão aqui com a gente Chope Jalapa, né, também nossos amigos da Cheiro de Amor Tá bom? Vários parceiros que estão com a gente Que a gente daqui a pouco vai mandar um abraço pra todos vocês Meus amigos do Clube da Sexta Doutor Tarso, do Sr. Edvaldo Todo mundo tá nos assistindo, aquele abraço pra vocês Gente, o intuito dessa live, na verdade É fazer algumas arrecadações De alimentos, dinheiro Enfim, o que você puder Né, nós estamos passando por esse momento difícil Esse momento caótico Né, a nossa clássica, a classe dos músicos Foi a primeira a parar de trabalhar E, pelo jeito, vai ser a última também, né, João? Ô, Vitinho Diegão A galera tá perguntando se vai rolar o desafio mesmo Ah, vai E tem o nosso desafio E o João tá com cabelinho na régua, rapaz, tá bonitinho Já tá bonito pra cortar Ah, eu vou falar o nome dos cabeleireiros, porque senão tá brinca Olha lá, o TG Barbie TG Vai ficar sem cliente uns dias Pelo jeito aí, viu, TG? É, rapaz, já pensou? Gente, é o seguinte A gente tá com a meta aqui, eu e o João De atingir hoje Um mínimo aí, né, João? De 10 mil reais em doações Que seja em cesta básica, que seja em dinheiro Tá bom? Do jeito que você puder ajudar Se isso acontecer, João O que que vai acontecer? Não, se... Primeiro Não, tu vai falar primeiro Se for 5 mil reais Se a gente chegar em 5 mil reais O Douglas rápido O Douglas vai rapar O Douglas já falou Aparece aí, Douglas Eu tava assistindo a live, viu, Douglas? Ó o Douglas ali, ó Gente, o Douglas original Cadê a sanfora do Douglas? Será que atrás da mesa aqui o povo vê o Douglas? Cadê a sanfora do Douglas? Não aparece na casa Douglas, não é possível, Douglas Ó, Douglas Chega pra cá, parceiro Então, beleza O desafio é 5 mil Gente, lembrando que a gente tá tomando todos os cuidados aqui Mantendo a distância Nossa equipe de trabalho Toda a produção Tá todo mundo aqui de luva, de máscara Douglas, você não vai correr, não é possível, Douglas O João se colocou o contrato e colocou teu nome lá, né? Não, pois é Todo mundo tá querendo comprar esse anão Eu vendo ele, viu Tô vendendo essa crise, né, o Vitor? Exatamente Não é possível Ó, lembrando que a nossa conta aí já está na tela Pra você fazer a sua doação A gente já quer agradecer a Eletro Geral Né, a Lu, a Fabiana Enfim, todos os amigos que já estão doando pra gente Daqui a pouco vamos falar o nome de todos E aí, tamo combinado 5 mil, ele rasga Chegou 5 mil de doação Ele vai raspar a cabeça Nosso parceiro Douglas aqui vai passar gileto na cabeça Ei, vai ficar bonito demais Já trouxeram a máquina, já Exatamente E nesse tempo de pandemia, Douglas É bom que economiza Precisa nem no cabeleireiro mais Precisa não E 10? E 10 mil é quanto? 5 mil, Douglas Agora 10 mil é nós É nós A gente tem que raspar a cabeça Vai ficar tão bonito, rapaz Exatamente E meu amigo Frodinês está dizendo aqui Que 15 mil ele também vai rapar 15 mil até ele também Nem que seja o resto que ele tem Mas vai rapar Pronto, rapaz 15 mil Olha o Douglas Mix Essa galera fala Douglas Mix Dá um alô lá, Douglas Douglas Mix Bom demais, gente Quero mandar um abraço A todo mundo aqui pedindo Para mandar um abraço A gente quer agradecer com muito carinho O Bruno, o Picanha, a Ellen Que está nos assistindo O meu primo Juliano Lá de Goiânia com a galera Alô Juliano Tamo junto misturado Terreno do Brasil inteiro Vamos cantar? Pois vamos então Vai melhor cantar A galera já está esperando Está tomando uma Quem estiver tomando uma aí Bota uma palminha aí Que eu estou vendo esse comentário de longe Exatamente Quando vocês vão doando A gente vai cantando daqui Vamos lá Fazer o movimento junto Deus abençoe a cada um de vocês Vamos de música Te falei, mas você não me ouvi Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste um momento sem você Mas será melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Sei que irá Canta comigo Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Sei que irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você Só vou lembrar De você só vou lembrar Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, você de casa Canta comigo Solta a voz do coração Canta, vem, vem Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai me encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Por você Por você Vamos no forrozinho Você vai doando aí de casa Que a gente vai cantando aqui Alegrando a sua noite Alô toda a turma Tamo junto É, alô galera do clube Da sexta Shopping já lá Vem dançar um porrozinho Arrasta o sofá Chama Fabinho no sofá Alô Tia Anânia Alô Tio Terço Alô Blocotinho Desde daqui a pouquinho Tem a moda da senhora Alô Marcela, meu amor Ana Laura Alice Tamo junto Beijo pra você Chama Abra uma leve Das paixões Que vem de dentro Show O homem chegando Pra brincar Do meu que tá É E o teu cavalo Peito e bocadelo Ao vento E o sol clarando Nossa sopa A voz do anjo A voz do anjo Sussurrou em meu ouvir Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu iria Que tu irias no amanhã de domingo Eu te anuncio Do sino das catedrais Vem Vem E tu vem Chama E tu vem Eu já escuto os teus sinais Chama a samboneira Alô Fabinho Alô Fabinho Você de lá e eu de cá Show Alô meu deputado Elenil da Penha Tamo junto A voz do anjo Sussurrou em meu ouvir Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu irias Com amanhã de domingo Eu te anuncio O sino das catedrais Tira o sofá Tu vem Vem dançar Tu vem Eu já escuto os teus sinais E tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais Vem, vem, vem E tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais E tu vem Estou Vem Alô Tião Eu já escuto os teus sinais Bom demais Gente eu quero agradecer com muito carinho Nosso tio lá de Uberlândia Adãozinho Toda a família Muito obrigado Tio Paulo Paulo Roberto Muito obrigado Denise Que está nos assistindo Que Deus abençoe cada um de vocês Meu amigo Juliano Lá em Goiânia Gente são muitos pedidos aqui de música A gente está pegando os pedidos aos poucos Mas vamos atender Tá bom? Pode mandar Que a gente vai atender todos Lembrando você que ainda não doou Né? Para essa causa tão nobre Né? Nossos amigos Nossos parceiros músicos Estão passando por um momento muito difícil Porque a gente está sem trabalhar Então você que puder Nos doe Uma cesta Dinheiro Tem a conta também aparecendo aí Né meu amigo Iago Você está colocando aí para vocês Doe muito gente A gente precisa ajudar Os nossos parceiros Que estão em casa Que estão necessitados Às vezes até de um remédio De uma fralda De um leite Do seu filho Então vamos doar Porque é por uma boa causa Tá bom? E quando E logo logo Essa pandemia também passar Aí a gente vai Recompensar vocês Com muita música Muito sertanejo Muito forró E vamos dançar Até o dia amanhecer Todo mundo coladinho Se Deus quiser Essa moda aqui Vai lá para o Zé Pedreiro Aí sim rapaz Seu Zé Pedreiro Está assistindo lá Estamos juntos misturados Meu amigo Alberto Luiz Carlos Luiz Carlos está lá em Portugal Está em Portugal A Laís também lá em Portugal Sua mãe A Lavínia Alô Diogão Estamos juntos parceiro Muito obrigado Vamos de moda? Bora Nós vamos conversando Cadê meu copo mesmo Do Chope Jalapa Rapaz já deixei O Vinicius está bebendo Tudo Vinicius Eita Vinicius Meu parceiro aqui Vai me passar gente O copão aqui Do Chope Jalapa Tá bom? Estou bebendo um aqui E é bonito Vou pegar aqui Ah meu parceiro está aqui Exatamente Aproveitar A gente mandar um abraço Nosso amigo Seu João Nosso amigo Mário Doutor Mário Com muito carinho Cedeu aqui O Chope da nossa live Nesse Chope maravilhoso Aqui da Jalapa Parceiro Essa caneca aí Nós vamos ficar só Meio de longe aqui Mas muito obrigado Aqui por esse Esse Chope aqui gelado Lembrando gente Que está todo mundo Aqui de máscara De luva Todo mundo mantendo A segurança A gente está com a equipe Aqui bem reduzida Banda também Muito obrigado Vamos tomar um golo E vamos de moda Chega de conversar Show Alô Boa Clotildes Só vai pra senhora Com muito carinho Em nome de toda a família É moda Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Alô Tião canhoto Te amo E prendi sua janela Eu cantava o dia inteiro Meu papai do coração Depois fui pra uma canhola E me fizeram Prisioneiro Me levaram Na cidade Me trocaram Por dinheiro O chupal e sambonete Alô Caldas Nova Alô Mamãe Fátima Tião canhoto Um beijo no coração De você No forão Daquele prédio Era onde eu morava Me soltavam pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu ser Então eu voltava Alô Tivarabé Tamo junto Misturado Alô Michele Todo mundo lá no Estado Súditos acompanhando a gente Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela Viscência E comoveu o seu coração Abriu a porta Da grande Me tirando Da prisão E vá-se embora Canarinho Vai cantar No seu sertão Chora Sampona Vai chorar S mais um E vai na conta Do meu amigo Diego Sobrinho Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando entardecer E o romper Na alvorada Sobremoando a floresta E alegrando Minha amada E bem feliz Por ter voltado Pra minha velha morada Quer matar Vai parir Bom demais Gente Seguinte Eduardo Quero mandar um abraço aqui Com muito carinho A todos os nossos parceiros Aqui da live Grande parceira Alô Bartô Meu amigo aqui da Toque Som Está com essa estrutura Maravilhosa pra gente É o pessoal aqui da Tojete Que cendeu esse espaço Maravilhoso Nós vamos cantando E você vai doando Aí de casa Sua cesta Doações também Dinheiro Gente Doe muito Nos ajude Porque a causa É muito nova Confirada Eu não caio do cavalo Nem do burro E nem do gato Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu descer de ali Não saio Levanto de madrugada E bebo pingo de orvalho Chora Viola Alô meus amigos do clube da cesta Muito obrigado pela doação de vocês Que Deus possa abençoar cada um Caminheiro que lava em Por rumo da minha terra Por favor faça parada Na caça branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu E o seu filho Com as canela liça que nem parmi Nas moças de hoje eu não facilito Eu mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pacote Eu vou no pacote Ela não vai não E o meu Sábado passado Eu fui e ela ficou Sábado que vem Ela fica eu vou Bom demais Gente Eduardo só mandar um abraço aqui E agradecer com muito carinho Gente é muita moda aqui Que tá pedindo pra gente tocar A gente vai ver se consegue Atender todos os pedidos Se for possível Tá bom Quero agradecer com muito carinho Nossa amiga Silvana Lá da Silvana Boutique Nossa amiga Neuza Da mesmo turismo Nosso grande amigo Da pizzaria Mioranga Chope Jalapa Fazendo festa Minha amiga Juliana Está nos cedendo todo esse material aqui A nossa live Juliana Obrigado demais Juliana Que Deus possa abençoar você Aquele nosso amigo Rodrigo Mocão Do nosso lar Toque som Meu amigo Bartô Com estrutura de LED Iluminação Tudo de melhor pra vocês Bacana Nosso amigo Márcio Da da Casa de Carne Marciano CDK Peneus Aô Marcão Que Deus possa te abençoar Meu parceiro Tamo junto meu vizinho Tem que marcar depois dessa pandemia Pra beber uma violenta Bacana Ô parceiro Pedro Queria pedir Pedro Com muito carinho Pedro é um grande violonista Grande parceiro Nós somos fãs aqui Acho que todo mundo Do Bruno Marrone E eles arregaçaram Gente naquela live Eu não sei o que botaram Na água do Bruno Marrone Meu amigo Doutor João Vitor É seu pai Seu João Batista Sempre tem nos apoiado Sempre está conosco Né João Vitor Que Deus possa te abençoar Multiplicar tudo Que você tem feito por mim Meu parceiro Tamo junto misturado Muito obrigado E vamos cantar a moda Porque daqui a pouquinho Tem meu amigo João Arrebentando tudo Chama O melhor do Brasil Chope já lá Primavera chegou Seu amor me pegou E eu te amei Quantas flores colhi No jardim dos meus sonhos Te dei Folhas, flores e frutos caí Desse amor consumido Eu entreguei E foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi o amor Medaval De noção Foi temporal Foi o frio Do inferno O amor Mais eterno Em meu mal Eu te quis Como a mãe Quero o filho Da luz Quero o brilho Tão natural O meu amor Seu amor Um espinho Uma flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nada comigo aí de casa, vem Alô, Maria Clara Soares, um beijo E lá, 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 lá Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não me faz Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais E você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou adeus Alô, Nívia Beijo, minha amiga Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Porque a vida continua Não desista que a vida continua E nós estamos juntos E no brilho de um brilho E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia E na arena bichoteirinha As mentiras das palavras doces De calor do teu olhar Vai tão frio A beleza do teu rosto esconde O coração Um coração vazio E no brilho de um brilho de um brilho de um brilho Eu acesa E à noite que dava Chego a ter dó E meu amor é assim Oh, mano dá pro! Tanto stands Fiquei sincero demais, sentimento sem fim Eu amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra da escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o beijo chora Dessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Dessas noites de lua jogado na rua É no som da viola que o beijo chora Ai amor, ai amor Dessas noites de lua jogado na rua E olha eu aqui, pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias Alô, Diego, solta a noite aí, papai Faz mais de um mês Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha nós aqui Com vocês aí em casa Alô, João, parceiro Parceiro, vamos fazer uma do Bruno Marrom Daquelas bem doídas mesmo, Pedro Que eu sei que só você sabe Gente, dá pra me acompanhar com a câmera aqui rapidão? Deixa eu falar aqui, gente Posso seguir? Gente, é o seguinte Quero mandar um beijo, um abraço Pra todos os amigos lá da Cheiro de Amor Dá um cheiro de amor Que nos presenteou aí com dez presentes Dez brindes pra sortear pra vocês aí em casa Tá bom? E é o seguinte A primeira pessoa que colocar aqui Cheiro de amor Na nossa live Vai levar um presente Pra pegar diretamente lá Ah, tá aqui Opa, bom demais Vou dar um abraço aí pro meu amigo Rui Alô, Rui Alô, Daniela Batista Alô, Adriano Chaves Marquinhos Toda a galera aí Ivonete Alô, Ivonete Tamo junto Sabrina Meu amigo Júnior Lá da BR Distribuidora Alô, Júnior Muito obrigado, parceiro Pelo apoio de sempre Meu amigo Joca Que tá lá em casa Jão Carlos Doutor Jão Carlos Tamo junto misturado Prepara aquela pinguinha aí Pra gente beber qualquer dia desse Beleza? A Cheiro de Amor Tá nos presenteando aí Com dez brindes Que a gente vai soltear Pra galera em casa Pra buscar lá na segunda-feira Tá bom? Alô, Genivon Meu vizinho Meu parceiro Genivon ganhou, viu? Presente do cheiro de amor Pra você Vai presentear a sua esposa Aquele abraço Ah, vamos fazer mais uma moda Pro João assumir Chama Alô, Marcela Meu mauro Meus amores Alice Matheus Um beijo pra vocês Vocês são a razão do meu viver Tamo junto Ô, moda do ídolo Você escolheu lá no fundo mesmo Vem E toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Essa quem ainda não bebeu um chope Já lá vai beber É lógico É o melhor do Brasil Bom demais Gente, quero pedir mais uma vez A vocês que estão em casa Que realmente, se puderem Fiquem em casa Tá bom? Vamos evitar aglomerações Vamos obedecer aí Todos os critérios do Ministério da Saúde Tá bom? É bem de todos A gente também está fazendo a nossa parte A gente está fazendo essa live hoje com muito carinho Pra alegrar você aí na sua casa E também O intuito de pedir Se você puder Nos dê uma cesta básica Qualquer alimento Que a gente vai buscar Pode estar mandando Até aqui no meu WhatsApp Mesmo as mensagens Tá bom? Que a gente Que a gente vai Falar o seu nome aqui Agradecer Deixar já agradecendo Todo o pessoal do Eletro Geral O pessoal que está nos doando Tá bom? Muito obrigado A nossa conta Ok A nossa conta está aparecendo aí embaixo Então doi muito Beleza? Amigo João Alessandro Agora vai cantar Aquele forrozinho especial Já já a gente volta outra vez Chama no forró Chama Vamos improvisar né Janinho Ficar em pé aqui Janinho Segura Agora aí Vamos enquadrar né galera Segura Você de casa Arrasta o sofá Chama Lopes Suriga no jorçal Chegou na festa louca Vindo a parar de dançar A dona da porra toda Quando ela dança Todo mundo para Porque o paleto Que ela vira Chega Mas ela sobe Ela para Ela vira Ela joga essa rapa Chegou na festa louca Vindo a parar de dançar Enquanto ela dança Todo mundo para Com o paleto Que ela vira Me achar Ela vira Ela sobe Ela para Ela vira Ela joga essa rapa Ela joga essa rapa Ao vivo Aqui ao vivo E você aí de casa Chama Pisa Alô Iracélia Atária Dona Atária Alô Crisalina Família Moura Segura A cidade inteira Sabe que eu ainda te amo É o fim Do Pizarro Vão O que é o fim 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 Formação! E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Dá um palmeto te esperar Tua oração vai ser catrizada Tem uma hora eu vou te esquecer Se a hora me deixe me machucar Já tenho seu pedal Tá esperando vir Só quero que você seja feliz Como sem mim E quando nessa hora me for dormir Como sem mim E quando perceba que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que acertar que é assim Como sem mim Para a mão do braço A joga é selfie Alô Galó de Tocantinópolis Se não tem outra em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Dá um palmeto te esperar E coração vai ser catrizada E uma hora eu vou te esquecer Se a hora me deixe me machucar Já tenho seu pedal Tá inserido Quem sabe que eu tá indo em casa Só quero que você seja feliz Como sem mim E quando minha saudade E quando minha saudade for dormir Como sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como sem mim Que eu vá Tchau, galera aí Bora ao vivo em Tempo Real Segura menino A gente faz amor! A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Cheio de perfume, no corpo e em sonhos O que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enchido e perfumindo Tensão de provocar Como é que eu largo dela? Vai! Vai! E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido É enche de perfumindo É enche de perfumindo Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? É enche de perfumindo É enche de perfumindo É enche de perfumindo E a gente fez amor de trabalho agora, segura aí baterista, rapaz esse meu baterista tá fazendo sucesso eu não vou vender o anão não vou vender o baterista, tu é doido rapaz, declaração de amor gente vamos agradecer os patrocinadores oficiais dessa festa maravilhosa muito obrigado a cada um que confiou na gente, para estarmos aqui nessa noite especial segura os patrocinadores a toda a galera, atenção família Moura, a toda a galera da Silvana Boutique, Silvana Boutique Neusa Turismo Deputado Federal Célio Moura Pizzaria Mioranza, a melhor pizza de Araguaína, faça o seu pedido, viu hoje tem promoção, alô Igor Chope Jalapa, fazendo festa alô Santo Petisco, cadê a galera do Santo Petisco, Projetim Locadora, Gelobomix meu amigo Léo Gomes, Ajacoco Toque Som, meu patrão Bartô, nome de Lojas Nosso Lar, alô Fernando Morcó que tá assistindo aí com a gente Rodrigo Morcó também, Lojas Nosso Lar Bravo Race, Cheiro de Amor Shopping Car, o shopping do seu carro valeu meu amigo Cairon tem também a Maria Brasileira também Cairo e Scheider, muito obrigado Casa de Carne Marciano e Center Car Pneus um abraço a minha família também e toda a minha banda que está presente aqui e vamos tocar, é assim ó sou o vaqueiro sonhador e quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante sou o vaqueiro sonhador o meu primeiro afogado e berrante quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante nossa música de trabalho o vaqueiro sonhador solta essa fumaça, Jairinho ao vivo e temporal acho que só fala sua cara e vem dançar, menino sou o vaqueiro sonhador o meu primeiro afogado e berrante quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante sou o vaqueiro sonhador quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante tá bom, já chega a fumaça eu nasci no meio do mato não sei me expressar com palavras difíceis não pude frequentar a escola minha vida era viola e olhadinha vontade em alazão levando uma boiada pra passar uma janada no alto da colina não pude ser doutor mas virei corredor eu sou um campeão destruidor e futebol eu fico sonhando com a filha do patrão não sei minha menina cuidar do coração nosso patrão se tá aí passando então vem escondido a gente segue se encontrando sou o vaqueiro sonhador o meu primeiro afogado e berrante quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante o meu primeiro afogado e berrante quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante é a Joração ao vivo e tempo real alô Camila Miranda vontade em alazão levando uma boiada pra passar uma janada no alto da colina não pude ser doutor eu sou um campeão destruidor de pista e fico sonhando com a filha do patrão você minha menina cuidar do coração sou patrão se tá aí passando então vem escondido a gente segue se encontrar eu sou o vaqueiro sonhador o meu primeiro afogado e berrante com vontade de dançar o forró sou um bichinho, eu mato me ignorante sou o vaqueiro sonhador quem quiser que dê valor sou um bichinho, eu mato me ignorante Sextone Alô, Daniela, Karen e Cristina Segura Vem me amar, menino ao vivo em tempo real a Jora, Sandro ao vivo aqui e você na sua casa acontece que você entrou na minha vida um presente de Deus que veio para mim e se tiver mais outras além dessa vida eu quero que em todas você seja aqui eu sei que vou te amar por todas essas vidas e sempre que precisar eu vou estar aqui seja em um dia ruim ou numa noite fria eu quero você pra sempre pertinho de mim eu tô maluco pra ti eu tô com saudade de você se você não quer ou mais fica lá vem me amar eu tô maluco pra ti eu tô maluco pra ti eu tô com saudade de você acontece que você entrou na minha vida acontece que você entrou na minha vida um presente de Deus que veio para mim e se tiver mais outras além dessa vida eu quero que em todas você seja aqui eu sei que vou te amar por todas as vidas e sempre que precisar eu vou estar aqui seja em um dia ruim ou não a noite fria eu quero você pra sempre pertinho vem me amar 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 eu tô maluco pra ti tô com saudade de você se você não quer ou mais fica já já vou cantar pra você Camila segura quero convidar meu amigo Vitor Henrique alô Vitor Henrique bora bora meu filho pra galera alô Vitor Henrique em nome de todos os nossos patrocinadores lembrando façam suas doações tá bom agradecimento especial Aranet Aranet que não entrou lá na listinha alô Ederbord você tá assistindo aí na sua casa muito obrigado meu irmão Aranet W W W W W W Waze Filmes aí rapaz o nome é difícil demais eu falo logo que é o Iago eu falo é o Iago logo é o Iago logo é o Iago logo um nome difícil desse né moço tem que botar um botar um nome mais simples moço tem uma cervejaria Jalapa e Jaro Mix com o melhor áudio do Brasil ao vivo de banal bora bora vamos fazer moda né pai bora tem que pegar assim tem que pegar assim não pode pegar mais não chão chão gente eu quero mandar um abraço um beijo com muito carinho pra minha amiga Nível Moraes que nos ajudou hoje aqui decorando fazendo essa linda né esse lindo aqui palco e tal essa transmissão Nível que Deus possa te abençoar muito obrigado Tom né sua filha Yasmin muito obrigado tá bom quero mandar um beijo também pro meu pai lá em Goiás tá bom lá em Edea alô seu Florencio tamo junto é o novo baiano popular alô Lúcia minha mãe todos presentes aí a Vitória a Luciana a Camal gente um beijo pra vocês vamos cantar mais moda enquanto isso você doe muito tá bom a nossa conta está aparecendo aqui na tela abaixo tá bom doe pra gente vamos ajudar os músicos gente que estão realmente sem poder trabalhar quero mandar um beijo um abraço pro meu amigo Elionay toda a galera nos curtindo a sua esposa com muito carinho vou dar um abraço pro meu grande amigo Sandro lá em Anápolis lá em Goiás Adriana Adri todos seus filhos muito obrigado gente vocês moram no coração e a gente tá sentindo saudado demais de vocês a minha amiga Tani Kelly alô Tani muito obrigado minha amiga vou mandar um beijo aqui também pro meu amigo meu amigo Junis tá bom meu amigo Junis a Marilene a toda a sua família Junis você sabe que você mora no meu coração num parque do Guel meu amigo Coro diretamente de Goiânia tá bom que está que está aqui com a gente usando aquela força de coros faz que Deus possa te abençoar e te dê em dobro o que você tá fazendo com nós hoje parceiro você é chique 10 bacana o nosso amigo Miqueias alô Miqueias Miqueias Fiomari a Daiane tá em casa a Fernanda também da saúde gente é muita gente a minha amiga Luda Eletro Geral toda a galera que nos doou aí umas cestas cestas básicas tá bom Eletro Geral Jimenez Deco Sandoval Motores WJ Motores muito obrigado por toda a doação de vocês sempre estar junto conosco bacana vamos cantar mais umas modas aqui gente tem alô demais pra mandar aos poucos eu vou mandando aqui o alô pra todos vocês as nossas amigas curtindo aí Marielle a Fabrícia né a Tanikelli curtindo a nossa live alô galera tamo junto prepara a cerveja gelada aí alô moçada a nossa amiga Carla toda a galera de Babassulândia falando com a gente mandando interagindo os meus vizinhos do IP e vamos tocar moda moçada chama-se a boleta sei que seu coração falou de mim sei que ele falou que eu tô fazendo falta ele falou também que sem mim tá difícil as noitadas e os amigos não tão ajudando sei que seu coração gritou por mim alô Demir bate pra moda certa desde que você tocou pra piorar era aquela que a gente não sabe saudade bateu e você chorou eu sei tá difícil e se me perguntar tira o sofá do lugar e dança com a gente vem cantar bem fácil por esses nossos caros sofri chorei largado e não te esqueci não não também passei de ninguém bebado fora de hora e nem cê tá fazendo agora enganou a cobra chorando querendo me amar alô moça alô Demir meu irmão lá em Ateia na fazenda por sua galera aquele beijo sei que seu coração falou antes de uma moda sertaneja que o DJ Amilson tocou alô a pior era aquela que a gente dançava saudade bateu e você chorou eu sei tá difícil e se me perguntar ande junto comigo e dança vem 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 é que eu também passei por esses nossos caros sofri chorei largado e não te esqueci não 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 também passei de ninguém bebado fora de hora e nem cê tá fazendo agora enganou a cobra chorando querendo me amar é que eu também passei por esses malvogados sofri chorei largado e não te esqueci não 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 também passei de ninguém bebado fora de hora e nem cê tá voa sendo agora enganou a cobra chorando querendo me amar alô meu amigo Tiaguinho Costa beijo pra você bom demais vamos juntos misturar gente vamos mandar mais uns alôs aqui quando a gente prepara a próxima moda rapaz o doutor Tarso toda a galera do clube da sexta tá pedindo pra tocar aqui ó o Zé da Recaída vocês lembram do Zé da Recaída Zé da Recaída de Henrique Zé Neto Cristiano Gustavo Lima né muito obrigado muito obrigado não vai ser vamos mandar pro Alacide falou seu Alacide tamo junto vou há mais de duas horas ensaiando uma recaída vamos só no acústico viu Alê só no acústico pra ver se com inspiração eu te paro ela vem o empurrãozinho que passa iaiaia ante comigo aqui em casa vem vem atende aí o Zé da Recaída tá ligando aí eu não tô nem aí te salvou meu nome assim importante que ao vivo cê me chama de venzim atende aí o Zé da Recaída tá ligando aí eu não tô nem aí te salvou meu nome assim importante que ao vivo me chama de venzim me chama de meu nego papá é pra tirar o lençol do fantasma gostava atende bebê olheu chamurubu de meu louro segura aí papá bom demais gente agradecer com muito carinho mais uma vez a todos vocês que estão assistindo a nossa live quero mandar um beijo muito especial meu amigo meu irmão do coração infelizmente não pode estar conosco aqui hoje toca comigo sempre nos shows na noite por aí meu amigo alô Timar alô Timar parceiro sabe que você mora no meu coração eu pago aluguel parceiro tamo sempre junto muito obrigado Deus abençoe mandar com muito carinho também quero um abraço pro nosso amigo Marcos Pneus alô Marcos parceiro aquele abraço que Deus possa te abençoar a Carmen mandando um beijo pra sua mãe pra Sandra alô Sandra parceira tamo junto misturado muito obrigado alô Mucura alô Saulo meu amigo Luquinhas do teclado grande parceiro alô Juliana não alô Goiânia alô Marilene vamos mandar essa moda com muito carinho nosso deputado federal Osílios Damás que mandou aqui o seu pedido nós vamos atender pra você meu deputado aquele abraço vem eu preciso partir sei que não vou resistir essa solidão do amor para o meu coração alguém me falou que você me enganou eu não posso acreditar vamos só a cusca agora galera vem eu preciso saber sei que foi mesmo você assim fica melhor ainda que mandou me avisar agora ficou mal vai acontecer a pinga e a cerveja aí é por conta do dinheiro eu preciso partir sei que não vou resistir essa solidão do amor para o meu coração eu preciso partir sei que não vou resistir essa solidão essa solidão tá bom tá bom pra você o evento também toca o som aqui cedendo pra gente toda a estrutura hoje de LED iluminação valeu Bartô Deus abençoe parceiro tamo junto misturado vamos tomar aguinha de coco tem mais alô aqui pra gente mandar tem mais alô aqui pra gente mandar gente tem muita gente mandando pedido o celular tá até travando aqui já você aguenta bichão que hoje é o dia eita alô minha amiga Nívia muito obrigado tamo junto sempre você esteve conosco aqui hoje ajeitando aqui todo esse cenário maravilhoso mandar um beijo pra vocês com muito carinho um beijo também pro pessoal do Cheiro de Amor nosso patrocinador oficial nosso chope Jalapa meu amigo doutor Mário toda a sua família seu João o Alacide alô Alacide grande empresário pecuarista aquele abraço pra você estamos juntos sempre seu Edivaldo Campello dona Denise toda a família Campello Leonay gente muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre vocês moram aqui no coração tá bom vamos de modo daqui a pouco tem mais agradecimento vou dar um abraço também para o deputado federal Célio Moura que está nos acompanhando mandou o seu pedido aqui alô Célio Moura Mericiane também nos acompanhando alô moçada é muita gente gente nosso amigo Bucura meu amigo Sá meu amigo Marcelo meu amigo Marcelo tem raiz do nosso amigo Alacide Marcelão muito obrigado meu parceiro que Deus possa te abençoar cantei no noivado do Marcelo noivado não acho que foi o Xabá né na fazenda ô rapaz o Xabá chama o negócio eu não sei não meu compadre meu grande amigo Rogério da Microlins segura a moda Rogerão mas eu esqueço que a Microlins ficou marcado Rogério um beijo um beijo pra você e toda a sua família com paz Deus abençoe segura no mar você me pede na carta que eu desapareça que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça posso fazer sua vontade atender seu pedido mas esquecer é bobagem é tempo perdido e o que tio Técio? ainda ontem chorei de saudade relendo a carta sentindo o perfume mas que fazer com essa dor que me bate e mata esse amor ou me mata a cachaça a ave maria vai descendo sobre gelado alô meu amigo Flávio Dines e Amare essa volta com muito carinho pra você meu vice-prefeito alô junto alô meu deputado Elenio da Penha um beijo do coração estamos juntos sempre vamos construir junto viajando pra Mato Grosso aparecida no Pato Alto lá conheci uma morena que me deixou amarrado deixei a linda pequena por Deus confesso desconsolado mudei o jeito de ser bebendo pra esquecer 60 dias embriagado dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados pedaços da minha vida lembranças do meu passado jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado dois meses passarão logo é no campo que eu afalo 60 dias apaixonado o que eu afalo o que eu afalo é muita mensagem quero agradecer vocês pela audiência daqui a pouco tem meu amigo joão também animando mais ainda celular velho aqui tá travando viu muito obrigado pessoal nos assistindo meus amigos do clube da cesta doutor Tarso toda a galera lá doutor Rony muito obrigado doutor Rony parceirão de sempre também sintam-se abraçado todo o pessoal do clube da cesta grandes parceiros que sempre estão conosco bacana meu amigo Genivon meu amigo Guerreiro alô Guerreiro do Maracanã meu amigo Robert Delmondes um beijo parceiro você sabe que nós estamos juntos e eu quero ser sua voz viu Robert estamos juntos misturados papai eita obrigado minha amiga Lucivânia né meu amigo também Alex que está aqui com a gente hoje na percussão lembrando gente que a gente está mantendo a distância mantendo todos os níveis de segurança exigido tá bom pelo Ministério da Saúde tá a gente está tomando todo o cuidado você fique bem aí na sua casa que a gente está também tomando todos os cuidados aqui meu amigo Alex está mandando um beijo um abraço com muito carinho a toda a galera do Piau da Paraíba né a sua sobrinha Tainara o Tauan né e o filho dele também o Micael e os amigos todos da Paraíba tá bom e um alô também para os cachorros dele né Alex os cachorros estão assistindo a live gente eita cachorro se entende mesmo é nós que estamos juntos eita é o Duque e o Nick a dupla sertaneja Duque e Nick assistindo ao vivo a nossa live é os cachorros do Alex eita Alex lá na sua casa é três né Alex é tu e esses dois aí né alô Keilinha Edivan aquele abraço muito obrigado por você estar aqui conosco também tá bom gente é muita gente a gente vai mandando uns abraços aqui bem devagarzinho tá bom meu amigo do Center Pneus meu vizinho Marcão alô Marco Center Pneus aquele abraço para você meu irmão que Deus te abençoe estamos juntos sempre bacana vamos lá mandar um abraço para a Karine e o Felipe né que estão ligados também que são os filhos aí do meu amigo Marcos opa Marcão Deus te abençoe meu vizinho vamos lá chama uma mão aí Fabinho o que vocês quiserem eu canto alô Goiânia vamos beber uma gelada alô tipo Paulo Roberto agora você para a Denise quando olho na parede vejo seu retrato as lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim sento na cama e fico sozinho no quarto vem a saudade meu irmão disse a força de mim levanto e logo guarda a roupa e abro as portas deixo a blusa vermelha que você deixou aí então desespero rouba minha calma eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço pedido mande um alívio a este coração que sofre se ela um dia regressar eu lhe agradeço por empadecer como eu padeço prefiro mil vezes e me mande a morte Alô Gideon Fárez Gatiane todo mundo Zé Silvio de casa Pedro Henrique Gustavo tamo junto Alô Graciele Mãe Lala um beijo no coração de vocês tamo junto sempre que Deus possa abençoar Alô Juliano Esta é a última vez que eu lhe vejo somente me dizer até se partir não, não, nem sequer pedir um beijo sei que seria imútil pedir não precisa mais girar meu rosto e nem tratar-me com desprezo assim sei que em seu coração tem outro e não preciso mais lutar pra mim perdi a ilusão da vida porque seus carinhos para sempre eu pedi os meus sonhos de amor morrer quando no seu coração eu morri onde mais agora tem mais forró com meu amigo João Alessandro quebrando tudo daqui a pouco a gente volta pra tocar mais umas modas gente, lembrando que a gente tá atendendo a todos os pedidos que tá chegando no Youtube tá bom? você manda aí no chat do Youtube a gente vai dando uma olhada aqui e vai tocando beleza? vou dar um abraço pro meu vizinho meu parceiro Genivon né? Tia Adão lá em Uberaba Uberlândia bacana Juliano a Grazi Mãe Lala né? a Franciele que está entrando ali agora né? a Tia Ziclé alô Tia Clé lá em Goiânia Vitor Alexandre tamo junto papai nosso amigo da Centeca Pneus meu grande amigo Marcos seus filhos também sua família que está assistindo a sua esposa também a Karine e o Felipe um beijo a Patrícia também que está assistindo a gente meus vizinhos lá no Jardim dos IPs viu? aquela minha vizinha da Arcelene todo mundo da Mag tamo junto misturado papai João chama no Forrozão vamos roxar mandar primeiro um alô também pro Eder Dara Neste que está lá ouvindo alô Eder Eder Borges juntamente com a Aline com o I olha a Dara o Yuri o Matheus e o Lucas estão lá na caixa lá e um alô todo especial pra minha amiga Karen Richard alô amiga Karen Richard um cheiro especial pra você tá bom? ela que vai lançar a KR Personalidade e Atitude vai lançar uma coleção de óculos de sol agora viu? tem que respeitar a Karen Richard um cheiro minha linda tá bom? o Yuri Pereira também que tá online alô Resende a todos os blogueiros meus amigos ao Chiquinho e o Nilson e toda a galera do Resenhas Bar e um alô todo especial o Bartô pediu pra mandar um alô da Toque Som o Bartô mandou pra Anália pra Anália a Anália Boge segura a nossa amiga Dona Nil está nos assistindo um beijo do fundo do coração da senhora o Nil também o Nil Fofon pronto toda a galera aí que tá mandando alô Poliana Sá toda a galera que tá mandando alô pode mandar que a gente tá lendo todos os alôs aqui tá bom? a Iris Má toda a galera também que tá nos assistindo nosso amigo Robertão alô galera tamo junto misturado Anailto meu amigo Junis alô Junis um abraço pra todo mundo aí graças a Deus alô Ana Elisa alô Ana Elisa a minha sobrinha tio tio padrinho tio viu Ana Elisa tá lá na frente da televisão alô Marcelo atenção Marcelo Marcelo rapaz o Marcelo tá sendo requisitado meu baterista tá fazendo mais sucesso que nós dois na live tem que respeitar alô Iracélia o Chaguinha Produções também que tá aqui vamos de música nossa música nova Zilda de Moura aquele abraço pra você meu amigo Robert The Wants tchau vive o tempo real tchau amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau pra vida de solteiro vamos em verde em Netflix e brigadeiro é jovem é só o Lézino aqui tá amudo tá me olhando né tô te olhando também parece que tá querendo se cê quiser tô querendo também sua vida na minha nossa mão coladinha nós dorme de conchinha a noite inteirinha já pensou se você quiser já te chamo de amor amor amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau pra vida de solteiro vamos em verde em Netflix e brigadeiro amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau vamos em verde em Netflix e brigadeiro até gosto da vida de solteiro mas prefiro você até gosto da vida de solteiro mas prefiro você eu até gostava da vida de solteiro mas dormi de conchinha com você é amor demais é amor 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 tá me olhando né tô te olhando também parece que tá querendo se cê quiser tô querendo também sua vida na minha nossa mão coladinha nós dorme de conchinha a noite inteirinha já pensou se você quiser eu te chamo de amor amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau pra vida de solteiro vamos em verde em Netflix e brigadeiro amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau pra vida de solteiro um bom casal pra ser feliz no mundo inteiro amudo tchau pra vida de solteiro nossa balada vai ser cama e travesseira amudo tchau pra vida de solteiro um bom casal pra ser feliz no mundo inteiro até gostou da vida de solteiro até gostou da vida de solteiro mas prefiro de solteiro mas prefiro de solteiro rapaz rapaz tem um fã clube aqui do meu baterista vou convidar ele rapaz tem que convidar ele atenção meninas de Araguaína na região de todo o Brasil o rapaz é solteiro alô Carla Prado já já vai fazer um almoço especial pra você alô Jamile Castro Zamorani a galera vem pra cá Marcelo mostrar o físico aí rapaz hashtag mostra o baterista tem que respeitar lançaram até um hashtag lá nas lives aí ó alô moçada cadê o microfone sem fio do rapaz ó lá pega aquele ali ó rapaz o homem tá solteiro foca no homem foca no homem na beleza do rapaz aí ó Marcelo Gabriel manda alô pras gatinhas de Araguaína pra toda a galera gatinha de Araguaína pode ligar pode ligar é porque ele é baterista gente entendeu liga meu filho ele tá tremendo rapaz é a primeira vez que eu vejo ele tremendo assim na base tá ligado viu Janinha não é porque é ali ó gente alô couro gravações o couro já tá lá do outro lado olha lá olha lá vai lá fala aqui tem que ver se a mãe não desencala agora porque tá difícil né desse jeito aqui quarentena mix é chega mais perto aqui macho quarentena mix atenção cadê o fundo musical o fundo musical é Jamile fala o Instagram para as gatinhas te procurarem Marcelo Gabriel G tem que seguir lá e curtir as fotinhas e manda mensagem né porque senão rapaz o carro tá tremendo ó lá ó lá tem que mandar mensagem porque senão como é que eu vou saber quem é né não gente do céu rapaz o homem tá tremendo valeu Marcelo um abraço meu amigo meu baterista tamo junto segura meu filho quero convidar um um cara muito especial meu amigo que tá aqui rapaz marcando presença mas só que tem que ter a banda alô alô Yuri ô Vini Vini Laércio toda a galera tem que ter a banda aí ó tem que ter a banda viu Jaren pra tocar pro Zé Otávio alô Zé Otávio chega aqui padrinho cadê o couro o microfone atenção couro gravações alô Zé Otávio que fez uma live top ontem padrinho uma honra ter você aqui também padrinho e aí moçada cumprimenta sim viu padrinho faz a forma de cumprimentar agora é diferente mas não vou fazer agora pega não você não tá entendendo ai 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 você não tá entendendo ai 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 um abraço a toda a sua família né doutor Paulo Roberto que tá assistindo Denise e Boris Maria Paula todo mundo todas as pessoas que viram nossa live ontem pra quem não sabe qual é a câmera que tá aqui meu Deus que tá me filmando Iago qual é a câmera que tá aqui gente é o seguinte pra quem não sabe foi esse cara aqui que me colocou na música o João foi o cara que me deu a primeira oportunidade eu falei na minha live ontem eu falei na minha live ontem você foi o cara que me deu a primeira oportunidade de subir num palco foi o cara que me deu a primeira oportunidade de subir no palco de apresentar foi em Lusinópolis Tocantins você se recorda João lógico rapaz Lusinópolis cantei página de amigos tem até no meu Instagram esse vídeo e agradecer todas as pessoas que me seguem no Instagram página de amigos pra galera da Bona vamos página de amigos vamos página de amigos aí e aí Zezé Otávio Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos E me pediu pra entender e encarar Como se meu coração fosse feito de ar Se pediu pra esquecer os beijos e amar E pra machicar ainda brigou comigo Diz-te em poucas palavras, por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha direita Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu também Se alguém desiste aqui comigo, tudo bem Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Bora maestro, bora maestro Puxa o repertório de ontem Bote Azul Chama o menino Bote Azul, galera Bote Azul De manhã quando o sol aparece através da cortina Não consigo conter o desejo de te encontrar E nos fatos vazios da casa Não cura os teus olhos Você deve estar por aí Com alguém e qualquer outro Então sai de mim Eu sempre te procuro Com o meu pensamento Com o meu pensamento Com o meu pensamento A dor esfride ao café Você vê que a saudade bate forte Vai no fundo Vontade louca de te amar Mais uma Será que todas as pessoas desse mundo Fazeram o gostoso da imagem de Deus Foi uma transação de cidadãos Onde é que a gente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom Por isso, que nem dormindo eu consigo E uma saudade bate forte, dói no fundo É um hit, é um hit dos solteiros Lembra da galera aí, que amanhã tem a live solidária É verdade, amanhã a gente teremos na live solidária Isso aí, bem lembrado do seu lado Vamos lá, o hit dos solteiros Chama eu, bate-bação, bate-bora Você tá deitando nessa cama, já sabe Quem vai se solte a manhã, não vai ter de novo Não é por maldade, mas pede mensagem Não posso me enganar com o que eu te ofereço É só um momento Um louco de prazer Pra curtir, chama eu Pra beber, chama eu Pra namorar, esquece Pra curtir, chama eu Pra curtir, chama eu Pra beber, pra namorar, esquece Pra curtir e ser mais Pra beber Pra namorar e se anse Pra não ser 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 Seguro, meu irmão Muito obrigado Tamo junto, irmãozinho Que Deus abençoe E grava-se mais Sucesso pra você Passamos de mais palcos ainda na vida, né? Claro, cara Muito obrigado Obrigado pela primeira oportunidade Que você me deu Tamo junto, que honra E lembrando vocês aí Que amanhã tem a live solidária Sindicato Rural de Aravaína No canal do Sindicato Rural Um abraço a todas as pessoas Que estão aí É um prazer imenso Desculpa estar invadindo A casa de vocês aí A gente vai esquecer, será? Vai ter Edson Júnior Rogério Reginaldo Zé Otávio Catiel Miranda Igor Cunha Felipe Matheus William Júnior Vai ter, carmos Tá fácil Rogério Reginaldo também E Edson Júnior E Edson Júnior também Edson Júnior Terminou, galera Terminou a turma toda 10 pessoas Amanhã na live solidária No canal do YouTube Do Sindicato Rural de Aravaína Convido todo mundo a participar também Então vai ser amanhã Às 18 horas Dia 18 Dia 18 Às 18 Amanhã Amanhã Sabadeu Um abraço, gente Fica com Deus Muito obrigado Tamo junto Valeu, Moçadão Um abraço Um abraço Um abraço especial pro Padre Padre Zenildo que tá assistindo O Parco da Sagrada Coração de Jesus Que tá assistindo a gente Padre Zenildo O Raul Alisano Que tá todo mundo assistindo O Fábio Aquele Todo mundo assistindo Lá da Igreja Católica Segura Essa aqui é especial Pra Carla Prado Segura, menino Ré sustenido, menino Chau Bora, Jara Alexandre Fiquem em casa E curte com a gente Chau, meu filho Olha o pizão Grazinha na sala Boca lá, Prado Prado Eu me amei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem lembrou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se cuspir no chão Ao vivo E você agulou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Eu me dar saudade Você vai passar Nem lá Nem lá Nem lá E você Eu vou amar Só pra ter trabalho De desarrumar Repita a saudade Você vai passar Nem lá Nem lá É joia, Sandro Alô, meu sanfoneiro Bora, meu sanfoneiro Pra trabalhar no fim É joia, Sandro Fiquem em casa E curta o melhor do forró Confira Eu não me amei a hora Pra se arrepender Do que você Alô, Yuri, saúde Carol Que tá todo mundo assistindo Eu tenho certeza Você nem me amou Me foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se cuspir no chão Ao vivo Alô, Adriana Você agulou a mala Pra ter trabalho De desarrumar Repita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá E você agulou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Repita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Ao vivo Pra ter trabalho De desarrumar Repita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá E só pra ter trabalho De desarrumar Repita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Alô, Elenilton Diretamente De Salvador Alô, Yara Alô, Jambini Mix Lisandra Alô, Enzo Segura Ao vivo Em tempo real Quero chamar Quero chamar Meu Quero chamar Meu assessor pessoal Mais estourado Só não é mais estourado Que o Marcelo Gabriel Meu baterista Mas o cara É estourado O Douglas original Entra em cena Meu filho Rapaz, o Douglas Tá diferente Bora, Douglas Como é que vai Focar em cima e embaixo Dá uma luz especial Pra aquela câmera lá Como é que vai focar aí Tá focando certinho, né Eita Segura Vamos dançar aí A gente tá lançando Umas 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 lives diferentes Né, Douglas Vamos lembrar As lives lá da galera Segura, menino Solta o verso Jardim Chama, meu filho Ao vivo Em tempo real Alô, Camila Miranda Todo mundo curtindo aí Sentando, vem Sentando, vem De cada santa Nada Ouvindo medo E vem por cima Vai Sentando, vem Ficando, vai Sentando, vem Fala do clima Fala do clima Sentando, sentando Olha o repalado do clima Sentando, sentando Olha o repalado dela Mexendo o seu pomba no chão Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Alô, especial Alô, Dara, sayonara Alô, Tainara Tauã, toda galera Isabela Fala com o Jardim Sentando, vem Sentando, vem Sentando, sentando Olha o repalado Alô, Genivon Enso de três anos Sentando, sentando Olha o repalado Falou especial pra Karen Richard Que dançou Na nossa live especial Laís Alvina E Fernanda Paula Já tá beijando agora Valeu, Douglas Original Quem não beijar Quem não seguir Vai passar mal, né? Douglas Underline O Underline Original Segura Essa aqui É especialmente Meu amigo Elenilton Iara Rezende Jamile E toda a galera Que tá aí Segura Não tem batata Nem Brasil Mas tem Santo Petisco Muito obrigado Santo Petisco Alô, galera Do Santo Petisco Muito obrigado Muito obrigado Por todos os petiscos Que foram realizados Pra nossas bandas Será que é isso Que eu estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo Eu prometi Meu caminho Entregar E jurei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do seu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do seu peito só existe amor Alô, Victor Alexandre Alô, Enzo Alô, Bambara Grupo do Remo Diretamente de Belém Chamada no pisar Será que é isso Que eu estou vendo Isso não tá acontecendo Deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo E prometi Não quer me entregar Me jurei Nunca Só desse roxinho Eu abstei O que é isso Que eu estou vendo E aí Porque eu não sei Que eu estou vendo Legenda Adriana Zanotto 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 Edivaldo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto